Quanta beleza aqui nesse lugar, tudo aconteceu aqui, as margens do rio Ivaí, tudo aconteceu aqui. Alô família sertaneja, estamos chegando, estamos pedindo licença para mais um programa Caldeirão Pé Vermelho, aqui na sua televisão. Salve, salve meu Paraná! A partir de agora, nós estamos chegando, pedindo licença para mais um programa, muito prazer. Eu sou o Geraldo Guedes e está no ar o nosso encontro de todas as manhãs dos seus friais de semana. Sábado e domingo, o nosso encontro é na tela da Band. Deixa eu cumprimentar de lá pra cá, meu querido Joel Batera. Bem-vindo, bom dia, meu rei. Firmeza, firmeza, viajou? Pelo amor de Deus, como é que pode, né? E levanta cedo e vem pra TV. Do seu ladinho aí, está o nosso querido Ricardo Machado. Bem-vindo, meu galo. Por favor, sinta-se em casa. O Caldeirão está destampado pra você aqui, viu? E o nosso cordonista é ele, Marinho Gaiteiro. Seja bem-vindo, Marinho. Deixa eu apertar a sua mão. O Enar, sua barbara da... Ai, Marinho. Levanta o cedinho e vem pra televisão. Tocou-se, final... Estava viajando? Nossa, passou a gravar. Que bacana, hein? No programa de hoje, nós temos um quadro Mostra o Seu Talento com a nossa querida simpática Simone Elisandra. É, mostrando o talento, cutucando pra lá e pra cá e mostrando os talentos do Paraná aqui no nosso programa Caldeirão Pé Vermelho. E hoje, para a nossa alegria, nós temos aqui elas que são gêmeas. Desde criança, já tem esse contato com a música. E agora, de três anos pra cá, elas começaram a assumir realmente o tom que Deus desconfiou e já trabalha com música e já prepara o seu primeiro clipe. Estou falando de Laís e Lalesca. Sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Prazer é nosso. Que satisfação ter vocês aqui, né? Pra nós também é uma grande alegria estar aqui hoje, né? É uma grande alegria. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente está feliz demais. Aliás, agradecer o produtor Paulo Mazetti que foi quem passou o telefone de vocês e indicou. Eu falei, se vem do Paulo, é gente boa. Alô, Paulo. Muito obrigada. Nosso amigo sanfoneiro Paulo. Paulão, gente boa de mais na conta. Paulo Mazetti, nosso carinho, nosso respeito. Vamos começar o programa? Opa, ora lá. Com vocês, na tela da Band, Laís e Lalesca. Vamos. Vamos de música, então, Laís. Vamos embora. Tudo assim, tudo fora do esperado. Tá falando por aí que já me esqueceu. E o nosso caso já virou passado. Igual outros casos que cê já viveu. Mas e aí, que foi aqui ontem à noite, hein? E recaídas, um desliz em pé. E bagunçou a minha cama. E o que é que tem? Fala a verdade aí. Assume que eu já virei amor. O leve nesse seu coração, brincou com fogo. E nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí. Assume que eu já virei amor. O leve nesse seu coração, brincou com fogo. E nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí. Fala a verdade aí, Lalesca. Fala a verdade, Laísca. Olha o dedo. Olha o dedo. Tipo assim, tudo fora do esperado. Tá falando por aí que já me esqueceu. E o nosso caso já virou passado. Igual outros casos que cê já viveu. Mas e aí, que foi aquilo ontem à noite, hein? E recaídas, um desliz em pé. E bagunçou a minha cama. E o que é que tem? Fala a verdade aí. Assume que eu já virei amor. O leve nesse seu coração, brincou com fogo. E nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí. Assume que eu já virei amor. Me revirei se o coração, brincou com fogo. E nesse jogo você se queimou. E vai, Laísa. Vai, Lalesca. Bade aí. Laísa e Lalesca. Privilégio tê-las aqui. No nosso Caldeirão Pé Vermelho, nessa manhã gostosa, sábado e domingo. A gente fazendo esse show gostoso aqui na tela da Band. Que satisfação. Que bacana, hein? Bom demais. Bom demais. Bacana. Essa coisa de irmãos já cola o timbre, né? Sendo gêmeas, ainda muito mais. Porque a gente percebe que o timbre delas tem a mesma potência. A mesma força. Que bacana. Bem parecida. Inclusive é uma dificuldade minha abrir voz para ela. Porque embaralha tudo aqui. Tem hora que... Nossa. Será que é eu que estou fazendo? Nossa. Aí... Olha para ela. Que legal. Agora, bom. Durante o programa, a gente vai conhecer a história de vocês. Vocês vão falar mais a respeito de vocês. Durante o programa também a gente vai saber como é que faz para contratar. Enfim. Tem muita coisa rolando por aqui. E a gente fica muito feliz em tê-las aqui no nosso programa. A dupla Laís e Lalesca. Diferente também o nome, mas eu já captei. Já captei. Laís e Lalesca. Laís e Lalesca. Que bacana. As meninas cantam demais. Aliás, hoje nós queremos explorar um pouco vocês aqui. A vontade. A vontade. O que vocês prepararam agora para a gente? Vamos puxar uma antiga aí, Lalesca. Vamos fazer, Lalesca? O que que vem? Saudade da minha terra. Que tom que é? Aqui é o vivão. Aqui é o norregandão. Vai lá. Vai lá. Essa não pode faltar mais no nosso repertório. Eita! Anda, calderão e Laís e Lalesca. É pra cantar com a gente, né, Lalesca? Gente! Marinho dos que é pra nós. Onde que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar? Adeus, forte, tinha. Do meu coração, lá pro meu sertão. Eu quero voltar. Ver a madrugada. Onde a passarada tá sendo alvorada. Começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão. Voltando estragão. Saia da louca. Eu vou escutando. Eu vou escutando. O galo perrando. Saia cantando. O cheque de lá. Nossa senhora, meu sertão querido. Viva arrependido. Poder te deixar. Essa nova vida. Aqui na cidade. De tanta saudade. Eu tenho chorado. Aqui vem alguém. Diz que me quer bem. Mas não me convém. Eu tenho pensado. Eu vivo com pena. Mas essa morena. Não sabe o sistema. E eu fui criado. Tô aqui cantando. De longe escutando. Alguém está chorando. Um rádio ligado. All day. Que saudade imensa. Do canto e do mar. Do nosso regalo. Que corta as campinas. Aos domínios riam. Pra sear de canô. Nas lindas lagoas. De águas cristalinas. E doce lembrança. Naquela sextança. Onde tinha dança. Ser lindas meninas. Eu vivo hoje em dia. Sem ter alegria. Como hoje o dia. Mas não me ensina. Estou contra a lei. Mas não derrubado. Eu sou bem criado. Pelas mãos de mim. Oh! Barbaridade. Quem tem amor. Tem saudade. Vem embora. Paraná. Uhul. Esse soninho é bom demais, né? Oh! Fumba! Vai fazer a brincadeira? Faz lá. Mais um pouquinho de ei. Então vai. Ei! De tanto sofrer. Essa madrugada. Estarei de partida. Da terra querida. Ele viu nascer. Já ouço sonhando. O gato cantando. O iam bubiando. No escurecer. A lua prateada. Caramba a estrada. A régua molhada. Desde o anoitecer. Eu preciso ir. Pra ver tudo ali. Foi lá que eu nasci. Lá quero morrer. Oh! Pachão! Onde mais? Valença! Paraná! Laís e Lalesca! É, ela! Isso! As meninas sertanejas. Que bacana, hein? As gêmeas do sertanejo do Maringá. É, isso é bom! Maringá! Aliás, a música sertaneja não tem como não gostar, né? Não tem como. Impossível. Impossível, impossível. Principalmente nós aqui do Pé Vermelho, né? É cultura já, né? É cultura. Já nasce escutando, né? E os artistas sertanejos que não fazem os modões também não é bem sertanejo, né? Não faz. Tem que fazer. É a base, né? Tem que fazer. É os clássicos. Depois você vai. Agora o show de vocês é um show bem eclético no quesito atualidade e resgate do passado, modão. Não só. A gente faz também axé, né, Laísa? Não é mesmo? Faz pagode, faz samba. O que o momento estiver pedindo, a gente faz. É, e para o artista isso é importante, né? Mesmo que você tenha a sua identidade, nós somos dupla sertaneja. Mas de repente você está ali numa festa diferente, de repente cabe tudo isso aí, né? Cabe. A gente, eu sempre, quando eu converso com a La Lesca, claro que a prioridade do músico é sempre entregar uma música bem feita. Claro. Mas nós duas aqui é divertir a galera, né? E se falando de bem feito, né, vamos falar a verdade. Vocês trouxeram assim com a propriedade, quer dizer, trouxeram a identidade de vocês. E vamos falar a verdade. Os nossos músicos aqui também rebentaram, né? Demais, hein? Está de parabéns, hein? Parabéns. Ah, louco. A La Lesca, cantando aqui, na hora que ela deu uma pausa, ela falou assim, Laísa, que legal. É legal, é bom demais. E você pode ter isso aqui no show de vocês. Basta. Mas fala comigo, porque daí eu já ganhei um cascaio em cima desses galos aqui. Quanto por cento, cinco por cento, tá bom? Ah, entendi. É, vamos conversando. Tá, vai conversando. Vocês ficam à vontade. Simpática elas, né? Simpáticas. Olha, deixa eu dar um recado para você que acompanha o nosso programa e falar para você do Colégio Angulo de Maringá. Referência em qualidade de ensino. É uma instituição respeitadíssima, com muitos anos aqui na cidade, credibilidade. E você que acompanha o nosso programa, você não pode deixar de conferir, hein? Eu disse Angulo. Do sexto ano ao pré-vestibular, o Angulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. Angulo, gente. Grande, tradição aqui na cidade de Maringá. Um abraço para os diretores, para os alunos, pais de alunos e para toda a equipe lá do Colégio Angulo, aqui na cidade de Maringá. Vamos seguir aqui com Laís e Lalesca. Falei certo? Laís e Lalesca. Certinho. Certinho. Escuta, tem mais moda boa para a gente mostrar para o povo de casa aqui? Sempre tem. Sempre tem. Então é com vocês. Agora a gente vai chamar da nossa Cumbá de Maiar e Maraíza, né? Não pode faltar. Simpática. Não pode faltar. Não pode faltar. No sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de chope em dobro, será se eu vou aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar. Ah, 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 ah. Quem importa, vai. Aí eu pego, me fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo que ela risa. Me faz tudo. Só não esqueço. Seu telefone. Aí eu pego, me fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Não me atende, eu só pico, pico, pico. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só tomo no bico. Isso você gosta, né, Lalesca? É sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de chope em dobro, sei lá, será. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar. Aí eu pego, me fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, e quase tudo. Só não esqueço. Seu telefone. Aí eu pego, me fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, e quase tudo. Só não esqueço. Seu telefone. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só pico, pico. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só pico. Seu sexta-feira de novo. Laís e Lalesca. Laís e Lalesca. Que batinha. É a duplinha. A dupla mais sertaneja do Paraná. Elas mesmo. É nóis. Tá curtindo, rapaziada? Assina o improviso. Pão demais na conta, né? O show de vocês deve ser muito gostoso. Eu penso que o show de vocês é uma adrenalina só. Só sobe. A gente começa nas românticas, mas só subindo. Até o povo acabar tudo no rastro. A galera vem elogiando, né? Que bacana. Melhor coisa é a voz da galera. Mas eu tenho certeza que esses elogios são verdadeiros. São de coração, porque de fato vocês cantam legal, legal. Obrigada. Que bom escutar. A gente fica muito feliz. Bacana. Pensa no modão aí enquanto eu dou um recado aqui. Pensa no modão. Pensa no modão. Enquanto isso, eu quero falar para você dos produtos Compra Gel. Alô, Paraná. Olha só. Você, meu amigo, proprietário de supermercado, mercearia, mercadinho. Você precisa ter os produtos Compra Gel para revender aí no seu estabelecimento. Os produtos Compra Gel estão no mercado já há muitos anos. E você não pode deixar de conferir. Inclusive, na minha mesa tem os produtos Compra Gel e na sua também precisa ter. Compra Gel é do campo para a nossa mesa. E de São João de Bahia para o Paraná. Eu vi que vocês cochicharam aí. A gente estava preparando a música aqui. E qual que é? Você falou um modão. A gente vai puxar uma página de amigos. Essa dói. Essa não pode faltar. Essa tem que estar preparada. Vamos dizer lá isso, senão o cabarreia. Aqui, ó. Ela ligou terminando tudo entre ela e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, trouxe pela janela e me pediu pra entender e encarar numa porra. Como se o meu coração fosse feio de aço, pediu pra esquecer os peixes e abraçar e pra machucar ainda brigou comigo. E aí, ó. Eu disse em poucas palavras, por favor, por favor, por favor, por favor, interna. O seu nome vai ficar na minha agenda. Na página de amigos. Por favor, 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 por favor. Se ainda existe aqui comigo, tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Porque ela é isso Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feio De aço pediu pra esquecer Os beijos e a braça E pra machucar ainda brincou comigo Mantida Eu disse em poucas palavras Por favor inteira O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo, tudo dela E eu não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive aonde? Ainda vive em mim Ainda vive em mim O que é que é isso? O que é isso? Ah que maravilha Dá vontade de ficar ouvindo elas o tempo todo Aliás, a gente que gosta de música Aliás, deixa eu dar um abraço para os nossos queridos O Márcio e o Ronaldo Esteve no nosso programa também E foi um baita do programa Um baita do programa E a gente ficou assim curtindo eles Com aquele timbre lá nas alturas Lembrando bastante o Chico Reino Paraná Sim E muito gostoso de ouvir E agora vocês aqui cantando gostoso Assim com esse timbrão forte Que bacana Bom, e o Márcio e o Ronaldo A gente conhece da estrada aí É mesmo? Amigo da gente Os caras são demais Demais Tanto no vocal quanto no instrumental A gente é fã Fã de primeira Meu comandante, eu estou à sua disposição Nós temos o quadro Mostra o Seu Talento Mas antes do quadro Mostra o Seu Talento Nós vamos agora, inclusive Dar aquele recadinho de Madeireira Santo Antônio Para você que está aí acompanhando o nosso programa A Madeireira Santo Antônio Já tem mais de 30 anos de tradição E o recado você confere aqui Na tela do Caldeirão Pé Vermelho Madeireira Santo Antônio Há mais de 30 anos atendendo toda a região Vendendo madeiras de qualidade Para atender bem os seus clientes Na Madeireira Santo Antônio Você vai encontrar Caibros, vigas, tábuas, pranchas, assoalhos, ripão Coberturas e madeiras para carrocerias e barcos em geral Com entrega em toda a região Faça o seu orçamento agora mesmo Madeireira Santo Antônio Na paralela com a Avenida Colombo Saída para Marialva Em Sarandi Madeireira Santo Antônio Tradição e credibilidade é o nosso lema Madeireira Santo Antônio Sucesso Mais de 20 anos de tradição Servindo toda a nossa região Na Colombo Saída para Marialva Você passa por lá Toma um café com a equipe Eu tenho certeza que vai dar negócio Madeireira Santo Antônio No oferecimento especial de Madeireira Santo Antônio Ela chegou para dar Simbora Lisandra A menina do talento Muito bom dia Bom dia Geraldo Bom dia a todos do Caldeirão Bom dia principalmente para você de casa E quando eu apareço É para mostrar novos talentos E falar em talento Quanto talento junto aqui, né? Eu gosto Que showzaço Eu estava ali só curtindo Você viu Mostra Mostra Vamos lá Ele canta há 5 anos Já canta em barzinhos Já faz shows E está arrasando Com vocês Na tela da Band Lucas Lima Mostra o seu talento Música 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 Bacana demais Lucas Gabriel Lucas Lima Mostrando o talento aqui Que sucesso, né? Parabéns, viu Lucas? Continue aí Muito sucesso para você E se você também Assim como o Lucas Quiser aparecer aqui No Mostra o seu talento Aparece aqui o telefone Da nossa produção É só mandar o seu vídeo, né? Lembrando de fazer tudo certinho Exatamente A produção vai analisar Se tiver tudo ok, né? Você estará aqui No Mostra o seu talento Obrigado, Simone Elisanda Mostra o seu talento Enquanto o Lucas mostrou o talento Agora vocês continuam Mostrando o talento de vocês Que já mostram Só falar que o Lucas É nosso conterrâneo, tá? É mesmo? É, lá da nossa cidade Você já é de onde? Na verdade Nós somos de Santo Antônio do Caioá Mas é bem pertinho de Paranavaí E agora está em Maringá Agora estamos em Maringá Vamos falar Em Maringá É um celeiro, né? Aqui está lotado Aqui está lotado E o bom é que a gente vai aprendendo muito aqui Muito É, é muito talento Muita gente boa aqui Mas a gente achou um jeito de exclusividade, né? A única dupla sertaneja feminina de Maringá De Maringá, exatamente Somos nós Paixão E hoje elas estão aqui na tela da Band É Laís e Lalesca Canta mais uma pra nós Puxa aqui Pra já Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você Que a cada dia Chegou a arrepiar Se for um sonho Volta pra mim Isso vai se acabar Música Música Eu não consigo te esquecer, meu pensamento, só fica em você A cada dia eu te arrepio, se for o sonho, me deixa acordar Parece até ser um castigo, a solidão que acaba comigo Não posso mais viver sem essa paixão, ter outra chance, promessa Subiu a lista, puxa, aonde estou e não perco a cabeça Volta pra mim, antes que eu enlouqueça Aonde estou e que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou e não perco a cabeça Volta pra mim, antes que eu enlouqueça Aonde estou e que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Raiz e Laresca Eita, mas na hora que puxa essa sonfa, não tem vontade de largar esse violão E começar a dançar Nossa senhora Como a gente sempre fala, é o programa da família Sertaneja E hoje com a gente, aqui na nossa equipe Caldeirão Hoje junto com a gente aqui está o Ricardo Machado, né? Muito obrigado, meu querido Obrigado por ter atendido o convite E o nosso querido Pigmeu está na estrada Está viajando E com a gente também O Marinho O Marinho, você vai ficar direto com o Marinho Caldeirão, não vai? Ele está falando aqui em público, ó Vamos? Está firme? Maravilha, então fechou O Marinho agora é o nosso cordionista Do... Tinha que a pele Fala aí, Gaiteiro Deixa eu agradecer aqui de verdade O Armandinho Cordionista Ele ficou com a gente no Caldeirão durante esses quatro anos Eu não tinha falado do Armandinho ainda Porque Às vezes a gente reprisava nos programas Quando o nosso diretor precisava viajar Mas eu quero aqui em público agradecer muito esse galo velho O pai da turma Ficou com a gente durante esses quatro anos E que com certeza a gente sente falta dele aqui, né? Principalmente quando ele chega, né? Quando ele chega, ele chega fazendo aquela bagunça dele Armandinho, o nosso respeito a você O nosso carinho É um paizão mesmo Gente boa É um paizão, mas a gente não vai muito na onda dele Os conselhos dele a gente não pega muito bem Mas, né Pitbull? Se faz necessário a gente agradecer Esse baita companheiro E está aqui O Caldeirão destampado Para quando você quiser vir aqui Participar com a gente Trazer o O trio Pantanal, por favor Você é uma pessoa especial Para todos nós, né? E a gente gosta demais desse galo Muito obrigado Armandinho do Acordo O nosso respeito Escuta, vocês fizeram tanta coisa bacana Aqui, atualidade, modão Agora, João Mineiro Marciano Não pode ficar sem também, né? Não pode faltar Sempre está presente no nosso repertório É verdade Aliás, no finalzinho da carreira Interessante O Marciano fez uma dupla com o Milionário E foi emocionante ver o show deles Escutem o que você falou aí Foi emocionante porque só tinha artistas aplaudindo eles Naquele show A gravação do DVD Eu achei tão bonito aquilo Porque a gente vê ali O respeito dos artistas Para com o Marciano E o Milionário As lendas DVD lendas Faz uma pra nós aí Do João Mineiro Marciano Pra já Você me pede na gata Eu desapareça Eu nunca mais te aburro Mas sempre te esqueça Posso fazer tua vontade Atender teu pedido Mas esquecer é bobagem Eu tenho muito pedido E ainda ontem E ainda ontem Te amei de saudade Eu lembro da gata Sentindo o perfume E mais que fazer Com essa dor E me invade Mata esse amor lá Mata esse amor Me mata O ciúme Pude ter de moço Tipo Chiticaçu Mas os meus sonhos De noite Te beijos Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba E nem te tira Melhor sofrer Na verdade Que amanhã Ainda ontem E ainda ontem Te amei de saudade Eu lembro da gata Sentindo o perfume Sentindo o perfume Tão mais que fazer Com essa dor E me invade Mata esse amor Mata o ciúme E ainda ontem E ainda ontem E ainda ontem Chorei de saudade Tão chora E me lembro da gata Sentindo o perfume Não mais que fazer Com essa dor E me invade Mata esse amor Mata o ciúme Oh, fuma Oh, fuma Oh, aí, zilalesca Matando saudade Ainda ontem Que beleza Agora tô com vontade De escutar um trancão Mas bagualo 10 segundos de trancão Bagualo Bagualo Tipo madrugada assim Pode ser Alguma coisa assim Aí, ó Vamos lá E já sei Vamos pra madrugada Agonizada Eita, meninas Estrada fora Escava o seu cavalo Com a gauchada Levando no treco Da moça morena Compiando talvez Outra madrugada Estrada fora Escava o seu cavalo Com a gauchada Levando no treco Da moça morena Compiando talvez Outra madrugada Oi E vamos em balade Vamos para É uns improvisos bagualo Né, tia? Meu Deus do céu Bem bagualo Você sabe que eu já fui campeão, né? Eu toquei com o Chamatas Que era, aliás Alô, Pirinho Um abraço pro Pirinho Toquei com o Herança Gaúcha Não o Herança lá aqui O Herança lá de Vai por ano Enfim E eu gosto muito da música Tradicionalista Gosto demais O nosso tempo tá acabando Dá tempo de fazer mais uma Dá tempo de fazer mais duas Christian Ralph sai Tem tanta coisa boa do Christian Ralph Né? O que que sai do Christian Ralph Pra gente recordar? A clássica Aquela clássica Vamos, Nova York Nova York Começa na Gaita do Marinho E essa é a história De um herói Correndo os corpos A rua Aventurou E pela estrada No seu caminhão Cramado no peito A sombra de um dragão Vai ver aquela aí Vai E tinha um sonho Ir pra Nova York E para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Chama a saudade Vai Saudade Vai 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 Mas a saudade Vem 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 Me buscar Vai 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 Saudade Vem 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 Me buscar E essa é a história De um herói Cadê nos compridos A rua Aventurou E pela estrada No seu caminhão Calado no peito A sombra De um dragão A gente vai Eu tinha um sonho Ir pra Nova York E para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada E a saudade Saudade Vai 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 Saudade Vem 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 Vou me Buscar Saudade Vai 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 Saudade Vem 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 Buscar Oh paixão Saudade Oh paixão Que coisa boa né Bom demais Mais um pio Trio parada mais duro ainda Você viu que desgraveira Agora é Muito obrigado viu Pela presença Obrigado Pelo Por ter dito sim Aqui pra nossa equipe Caldeirão E volta quando quiser Oh Com certeza A gente agradece o convite É sempre bom E a confiança né Agora as pessoas Encontram vocês de que forma Tá tudo aqui embaixo Tudo aqui embaixo Tá tudo aqui embaixo Fala aí Laísa É no WhatsApp Primeiramente né Isso É o 449-915-6908 Bacana E nas redes sociais A gente tá no Instagram E no Facebook Dupla Laísa E La Lesca Bacana Como já dizia a minha duplinha aqui ó Tem que colocar o duplo Se não não aparece Tem que colocar o duplo Se não não aparece Tem que colocar o duplo se não não aparece Tem que fazer novidade vindo por aí Tem um clipe bacana que vai vir Novidade saindo do forninho aí E aí vocês vêm lançar aqui no Caldeirão Beleza Pode ser Oh Por favor Só advogado o contrato verbal tá feito Com prova e tudo É verdade Pronto Advogada É advogada ela Ô Beto certinho Vamos vir depois de agosto Certinho Exercendo Mexendo agora com o direito eleitoral Prepara Eu quero um desafio daqui a pouco Joel Batera Te contrata Te leva nas horas vagas Pra qualquer parte desse estado Aqui mesmo Que Tá aqui Chama Aqui ó Ronda pé do vídeo Teu telefone E o Instagram do Joel Batera Que é o nosso carronista Galote Irmão obrigado Bem vindo sempre E pra te contratar Tá aqui também O endereço e telefone Do nosso querido Ricardo Machado Tá tudo aqui Marinho Nas horas vagas Te leva Pra qualquer parte É estúdio É show É tudo né Tá aqui ó Tá aqui ó Marinho Marinho É esse aqui Marinho É esse aqui O telefone também Obrigado meu galo Deus abençoe Que bom O nosso diretor Nosso comandante Esse rapaz que aparece na tela E tá vacinado Pitibuzão É vacinado Tá tudo ok Carona de brava É coraçãozinho de moleque Rapaz Pensa num cara gente boa Esse é o nosso diretor Gente boa Que vai dar conta Eu gosto desse cara E essa moça É a moça do talento né É descobrindo o talento Colocando aqui na tela da Band Valorizando você Que tem vontade Tem o sonho de ser artista E quer aparecer aqui No nosso programa É com essa menina aí Ela que vai apresentar você Tá bom Então tá certo Vamos fechar o programa Vamos fechar bem Eu quero ter um desafio Pra vocês agora A gaita vai puxar E vocês vão cantar Pelo menos um pedacinho Mas antes Deixa eu encerrar o programa Gente bonita Não dá mais tempo pra nada É final de programa Encontro marcado No próximo final de semana Se for na vontade de Deus Com mais um caldeirão Pé vermelho Vamos todo mundo lá Pro fundão da grota Galo E já sepando com as meninas E fui criando na campanheira Jodebar e papim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei Aremandado Olhando pelos galpão Perto do fogo De chão Com os cabelos Fumazados E quando eu não passei na gal Na conta chaleira Já na clareia do dia Eu me mudarei No rei de chá Neste marido Enquanto uma saracura Vai cantando E vou erar E escuto O vento do sono Ela no piquete Rei de chá Pouco o todilho A boca da noite E me parece sorrir E me já pronto de casa Pra explicar qual dá pecado E numa cama de peleu Vou me acordar De madrugada Escuto uma mão pelada Aguadão e banhada Eu me criei Eu me deixo que bagalho Olhando o sistema antigo Comendo o feijão mexido Com boca e graxa E sim E vai ouvir Eu vou no ombro Esse ladrão Pouco o chaleiro Já na clareia do dia Eu me mudarei No rei de chá Neste marido Enquanto uma saracura Vai cantando E poeira E escuto O vento do sono Ela no piquete Rei de chá Pouco o todilho A boa noite Já me pareceu sorrir E me já pronto de casa Pra explicar qual dá chorada Pouco o todilho 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 Pouco o todilho